Você não gosta de mim, a sua filha gosta Você não gosta de mim, a sua filha gosta Ela gosta do tudo, do tempo, do meio, do meio que me gosta Ela pega e me deixa, me deixa, me deixa, me anisque e me enrosca Você não gosta de mim, a sua filha gosta Você não gosta de mim, a sua filha gosta Ela gosta do tudo, do meio, do meio... Somos as Mulheres de Chico! Mulheres de Chico, pra quem não sabe, é o primeiro bloco de carnaval de mulheres do Brasil e também o primeiro bloco temático. A gente homenageia o compositor Chico Buarque de Holanda. Estamos, vai fazer 14 anos que a gente tá aí, levando esse nosso carnaval pelo Brasil todo. A segunda vez que o Mulheres de Chico vai tocar aqui no Imperato e a gente tá com uma expectativa muito boa. Estamos super animadas com esse show. Esse show é um show bem tradicional do que a gente faz, né? É o nosso repertório, assim, bem... As melhores músicas, aquelas que não podem sair do repertório. Não podem faltar. É sempre super legal tocar aqui, né? Porque o público é bem caloroso, né? É super bom, assim... A equipe é ótima, né? A equipe de som, a equipe da casa inteira e o equipamento de som é bom pra caramba, um retorno ótimo. Maravilhoso. É uma casa lindona, né? Tem uma referência. Eu venho do Imperato desde que ela era muito menina. Ainda sou menininha, tá, gente? Mas eu já fui mais renome a minha menininha. Minha adolescência inteira foi, pra mim, a casa mais incrível. Era a única casa que tinha bacana pra gente vir aqui na Zona Norte, assistir aos shows maravilhosos. É um privilégio estar aqui hoje tocando com o Mulheres de Chico. Não, e é muito bom também que o Mulheres de Chico é um bloco de carnaval que o nosso desfile é na Zona Sul, né? E a gente tá sempre querendo sair da Zona Sul, ir pra Zona Norte, ir pra Zona Oeste, né? A gente quer estar no Brasil todo, a gente quer estar em todos os lugares. Então, a gente quer realmente vir mais pra cá. Zona Norte